Quando se trabalha pensando em matar o cupim, quando se trabalha pensando em acabar com a braquiara, em acabar com o picão, em acabar com os elementos da natureza, o que acontece? Você vai gastar tempo, vai gastar energia indo contra a natureza. E a natureza é o que nós temos de... A única coisa que é perfeita nesse planeta é a natureza. Então você vai querer ir contra algo que é perfeito? Se nós somos imperfeitos? Se nós somos imperfeitos, a gente vai querer ir contra algo que é perfeito? Então a gente tem que entender como que funciona isso. E na agrofloresta a gente entende os processos da floresta, que é um organismo vivo. Assim como nós, seres humanos, somos um organismo vivo, a floresta também é um organismo vivo. Então a gente precisa entender sobre esse organismo para a gente poder produzir as nossas plantas em abundância, para a gente poder produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. E não é a base de adubo, não é a base de veneno, não é a base de coisas externas que você vai produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. É com aquilo que você tem na sua área, principalmente com o seu conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não vai saber quais são as técnicas e estratégias para que você possa produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então o conhecimento é fundamental para justamente você botar as suas culturas, fazer os seus consórcios, para você fazer o manejo, para você plantar no dia mais adequado de acordo com os ítomos astronômicos. Então essa é uma das chaves.